O jogo começou Aventura está a vir Vamos ver quem vai ganhar Bastar e está a ponto de começar Aventura e quem chora O jogo está a acabar Game is the best game! Episódio 1 começou Socorro, preciso de você Violete Que bodega é essa? Você fala, bicha É claro que é a Tula Apenas clique neste botão Mamãe, te amo Que bosta é essa? Que você, criatura E tem comida? Hum, delícia Comida! Comida! Como você ousa acordar Meu sono de beleza Criatura imunda Relaxa aí, tia Eu só quero pão de queijo, fia Nuvem voadora Hum, isso me parece familiar Verdade, fia Tchau 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 Tchau